O que eu quero fazer hoje na tribuna é só que as pessoas que estão em exercício comandado nesta casa, nós não venhamos permitir que qualquer tipo de problema que nós venhamos enfrentar não venha atrapalhar o desenvolvimento dos processos legislativos aqui. Nós temos projetos de leis, nós temos aqui discussões... Obrigado, querido. ...que devem ser feitas nas comissões e é óbvio, senhor presidente, que o que aconteceu, nós temos que identificar o problema. Quem foram as pessoas que erraram e causaram esse infortúnio para os servidores desta casa? E essas pessoas devem ser responsabilizadas. Nós temos técnicos aqui, nós temos aqui setores. E o que eu quero pedir ao presidente desta casa é que o senhor marque mais uma vez uma reunião para que possamos juntos tentar resolver de uma forma democrática que não traga nenhum tipo de prejuízo para o nosso município e para as pessoas que compõem também o poder legislativo. A palavra de um homem é como uma flecha, uma flecha lançada. Uma vez atirada, não volta mais atrás. O mandato ele passa. Alguns se elegeram, se reelegeram, outros se elegeram. Vai chegar um momento que alguns dos que se reelegeram não conseguirão voltar para esta casa. E o que eu não acho interessante, quando eu percebo aqui, eu não quero dar lição de moral, pelo amor de Deus, é que quando acabar tudo isso, todo mundo é amigo, todo mundo senta, almoça, conversa, e fica uma coisa, um teatro. E nós não podemos permitir que isso aconteça. que o mandato de vida... Muitos de vocês aqui cresceram juntos, estudaram juntos. Gente, pelo amor de Deus, nós não podemos permitir que qualquer situação desta casa venha dividir esse poder tão importante do nosso município, que é o poder legislativo.